É isso mesmo, essa daqui é do meu mano Felipe Dinho, tá ligado? Tamo junto, Rods, então vamo que vamo E aqui o creme não é o creme, se tu não deve não treme Eu tô cansado de caô, ô ô ô ô E vacilão aqui não anda, então não venha que manda Favela é lugar de paz, alegria pras crianças Se dá licença, autoridade, não merece a igualdade Toda essa falsidade, me mata Na TV só vê maldade, falam das comunidades E os bandidos de verdade, roubam de terra e gravata E assim, o mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando, olha só Menor já sabe traficar, mata, roubar Aí não dá, a ganância tá aí Nego só quer pedir, quem tem não quer dividir Tá feio, mas não para por aí Tá ruim até pra dormir, me dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio, mas nego sai no estresse Diz que faz e acontece, mas na intenção da maldade E faz É, age inconsciente, mata gente inocente Quando para pra pensar, neguim já é tarde demais A solução é a fé, nessa vida rigorosa E hoje até MC é profissão perigosa E as vezes vem na lembrança Caralho, mandei que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Então para pra pensar, escuta o papo que eu mando Nada passa batido lá em cima Tem gente olhando e aqui nós colhe o que planta Somos a própria semente No final, em cima do palco, proverá eternamente E assim, o mundo vai se acabando E aí, criança se revoltando, olha só Menor já sabe traficar Mata, roubar E aí não dá A ganância tá aí Nego só quer pedir Quem tem não quer dividir Então para por aí Tá ruim até pra dormir E dá vergonha de rezar E coloca Deus no meio